E aí, galerinha, tudo bem? Tudo certo? E aí, como estão hoje em cana? Arrepiando? Beleza! Estou torcendo por vocês, hein? Ah, o professor, mas está torcendo por qual equipe? Por as duas, né? Claro, né? Então, vamos arrepiar aí, cada um na sua equipe aí. Vamos lá, vamos ver o resultado final aí. Ah, um detalhe, hein? Hoje nós vamos nos encontrar, hein? Hoje tem a prova de matemática. Vamos lá! Bom, a aula de hoje vamos falar sobre tabelas e gráficos, ok? Então, tem uma parte teórica aqui, que eu vou fazer a leitura com vocês primeiro. Depois eu vou explicar o que eu coloquei aqui atrás. Bom, então a gente diz o seguinte, ó. Tabelas e gráficos. São utilizados com frequência em jornais, revistas, na televisão, né? Aparece gráfico aí o tempo todo. E em outros meios de comunicação. Isso significa que a matemática está presente no nosso cotidiano. De forma a simplificar, organizar e apresentar diferentes informações. Palavra-chave do nosso assunto. Simplificar, organizar e apresentar diferentes informações. Então, tabelas e gráficos servem para isso, tá? A área da matemática que estuda as técnicas de obtenção, análise e organização dos dados é chamada de estatística. Então, vocês vão começar a aprender, a conhecer alguns termos da área de estatística. O pessoal do nono ano, eles estão em estatística. Então, eles estão conhecendo mais, se aprofundando mais nos assuntos e nas ferramentas de estatística. Bom, aí mostra aqui, ó, essa imagem aqui, ó. Executivos analisando o gráfico de tabelas, né? No meio empresarial. Esses modos de apresentar informações e dados são bastante utilizados, tá? Depois, tabelas. Tabelas, assim como gráficos, facilitam a organização e o entendimento, né, de informações. Nelas, os dados são organizados em linhas e colunas. A tabela deve apresentar um título e uma fonte. O título indica o assunto a ser tratado, né? Ou seja, é a principal informação analisada. E a fonte mostra quem forneceu os dados apresentados. Veja o exemplo do estudo do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, né? O IBGE, sobre as cidades brasileiras mais populosas em 2017. Então, nós temos aí um exemplo típico de uma tabela. Temos o título, as informações, né? E os dados, né? Todas as informações que você coloca, né? Que você digita, que você escreve dentro de uma tabela, nós chamamos de dados, tá? Então, nós temos aí as cidades, São Paulo e a população aí, ó, de cada cidade. Então, ó, só de olhar nessa tabela, a gente já consegue analisar algumas coisas, né? Um exemplo, ah, qual é a cidade mais populosa, né? 2017, né? São Paulo, qual é a menos populosa? Ah, é a Fortaleza. Então, percebeu como que ajuda a gente, né? A gente organizando essas informações, como que ajuda a gente a analisar. Então, ó, a tabela, ela pode ser montada em linhas ou colunas. Então, aqui, ó, nessa tabelinha, eu tenho linhas na horizontal e tenho duas colunas. A coluna cidades e a coluna população, ok? Existe um programinha chamado Excel, não sei se vocês já conhecem, se vocês já usam, tá? Que ele é muito forte, né? Ele faz parte do pacote OX, Word, Excel, PowerPoint, né? E ele é muito forte nesse ponto, né? Cálculos. Ele resolve todos os tipos de cálculos que vocês pensarem, tá? Só que pra isso, você vai ter que usar vários, vários tipos, vários tipos de fórmulas, né? Pra chegar nesses resultados que você tá querendo obter. Então, ele, com ele, você consegue construir, de uma maneira muito rápida, uma tabelinha. Dessa tabelinha, você consegue gerar um gráfico, que é o nosso assunto que tá vindo aí, tá? Então, eu, particularmente, quando eu preciso montar uma tabela, fazer uma relação de algumas informações, de algumas informações, né? Gerar um gráfico, eu uso esse programinha, tá? O Excel. Excel, mas tem vários outros aí também. Muito bem. Próxima página aqui. Ele faz o seguinte. Observe que os dados na tabela foram obtidos por um website, né? Que é a fonte. Quando isso ocorre, é comum inserir a fonte, ou seja, o nome de onde você tirou essas informações. E a data de acesso, pois as informações obtidas de endereços eletrônicos podem ser modificadas de tempos em tempos. Os gráficos facilitam a visualização, ou seja, a interpretação e comparação dos dados, né? Os mais comuns são os gráficos de barras, de linhas, de setores e os pictóricos. Assim como as tabelas, os gráficos também apresentam um título e uma fonte, beleza? Teve uma aula, alguns meses atrás, que eu apresentei para vocês aqui um determinado gráfico e eu, nós fizemos a interpretação desse gráfico juntos, tá? Então, ó, agora nós chegamos no assunto dos gráficos, né? Gráficos e tabelas. Então, gráficos e tabelas. Opa, chegou a mensagem aqui. Gráficos de barras. Gráfico de barras, né? Horizontal e vertical, também conhecido como colunas, são normalmente utilizados quando há muitos dados a serem organizados. Esses gráficos têm o eixo na horizontal e o eixo na vertical. Olha só, aqui atrás de mim, ó, eu tenho um gráfico aqui em colunas, ó. Então, eu tenho um eixo na vertical, um eixo na horizontal e tenho o meu gráfico montado aqui, ó, tá? Em colunas, tá? Professor, se fosse em barras, tá vendo esses gráficos aqui, ó? Eles seriam deitados, eles estariam montados aqui, ó, eles estariam deitados, tá? Como eles estão todos aqui na vertical, então é um gráfico em colunas. De onde eu tirei esse gráfico aqui, professor? Daqui, ó. Então, um gráfico sempre, sempre vai estar amarrado a uma tabela, né? Existe alguma tabela, alguma fonte de dados fornecendo informações para que um gráfico seja, possa ser gerado, ok? Para que possa ser construído. Então, um caminha junto com o outro, tá? Legal. Aí tem um exemplo aqui de um gráfico, né? De um gráfico em colunas. Porcentagem dos que praticaram esportes ou atividades físicas por faixa etária no Brasil em 2015. Então, ó, porcentagem dos praticantes de esporte, né? De 15 a 17 anos, 53,6%. De 18 a 24 anos, né? Com abaixo de 50%. De 25 a 39 anos, né? 41%, mais ou menos, né? Depois, de 40 a 59 anos. Com ali entre 35%, né? 34, 35%. Então, ó, eu olho aqui e venho até na altura do gráfico, né? Por isso que eu estou falando aqui, ó, mais ou menos, 35%, 34%, né? E de 60 anos ou mais? 27,6%. Ok? Então, temos um exemplo típico de um gráfico em colunas, tá? O gráfico em colunas, então, ele tem o título. Olha só que interessante, ele tem o título. Ele tem as informações em porcentagem, no caso específica desse tipo de dados aqui, em porcentagem aí no eixo vertical e as faixas das idades na horizontal, tá? Como eu estou falando de um assunto só, que é a faixa etária dos praticantes de esporte aqui, então, perceba que o gráfico tem uma única cor. Se eu estiver falando de assuntos diferentes, tratando de assuntos diferentes, então, eu posso colocar um gráfico com cada cor, né? Cada um com uma corzinha diferente, tá? Para poder diferenciar um pouco. Beleza? E aí embaixo, esse gráfico tem a fonte, ou seja, de onde foi tirado esse gráfico. Legal. Observe que cada barra se refere a uma faixa etária, marcadas no eixo horizontal e o eixo vertical, em forma porcentagem de pessoas. Depois nós temos também outro tipo de gráfico, que é o gráfico e linhas, né? São gerados por meio de uma série de pontos, de um conjunto de dados ligados para um segmento de uma linha reta, de modo a formar uma linha. Ok. Geralmente são utilizados para representar a variação de uma grandeza em certos períodos de tempo. No entanto, em áreas do conhecimento como física e química, a relação entre o eixo X e Y, no plano cartesiano, não estão necessariamente em função do tempo. Pode ser relacionado com diversas outras grandezas, né? Como pressão, temperatura. Aí temos dois exemplos, né? Dois gráficos diferentes. Um referente ao consumo de água no mundo, né? Em quilômetros cúbicos. Então nós temos uma variação que está até meio escurinho, né? Então, está assim, ó. 1,1 bilhão de pessoas vivem sem fácil acesso à água. Isso é muito grave, né? Na casa da gente, né? Onde você mora aí, se de repente falta água, a gente já fica meio assim, né? Pior é que vai voltar água, né? Precisa tomar banho, precisa lavar louça, fazer alguma coisa, né? Imagina essas pessoas que quase não têm acesso, não têm acesso a nenhuma água. Tem que andar muito, tem que depender de um caminhão-pipa, né? Para trazer água para eles. É muito triste isso. Bom, então, ó. Consumo de água. Então nós temos um gráfico aí, ó. Na horizontal, ele está colocando os anos. É isso mesmo? Isso, 1.900, 1.958, 2.000, 2.025, né? Está mostrando uma tendência aí. E depois daqui, os litros, né? O consumo, média de consumo. Já nesse outro gráfico do lado aqui, ó. Ele está mostrando a variação da pressão e volume que ocorre em cada frasco, desenhado, né? Em etapas diferentes. Então nós temos aí no eixo vertical a pressão, é isso? Pressão. E no de baixo aqui, o volume. Legal. Então, são gráficos específicos de áreas específicas, tá? Um exemplo, esse gráfico aqui de pressão não vai servir para mim, de repente, apresentar os resultados da média de vocês de nota. Não tem sentido, tá? Então você vai montar um gráfico de acordo com o assunto que você está trabalhando, que você quer mostrar, que você quer representar, tá? Aí vem o gráfico de setores. Também conhecido como gráfico de pizza. São utilizados para visualizar a relação entre as partes de um todo. Esses gráficos são comumente chamados de gráfico de pizza, por sua semelhança com uma pizza, né? Pateada. Observe o exemplo. População do Brasil em 2010. Então, já os dados aqui estão sendo apresentados em porcentagem. Então temos aí norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste. Né? Região mais população do Brasil, sudeste, né? Tá aí, 42%. E a menos populosa? 8%, 8%. E patô aqui, né? Que é o centro-oeste e o norte. Depois, o segundo lugar mais populoso é o nordeste, né? E o terceiro aí, o sul do país. Beleza? Então, ó. Só olhando o gráfico aqui, a gente já consegue interpretar algumas informações, né? Que ele vem mostrar pra gente. Beleza! Existe também um outro tipo de gráfico, chamado de gráficos pictóricos, que ele é mostrado através de imagens, tá? Então, ao invés de eu montar um gráfico assim, eu utilizo imagens para representar uma determinada informação, tá? Os gráficos pictóricos ou pictogramas, como já vimos na segunda unidade do caderno 2, né? Nós já aprendemos isso. São gráficos ilustrados com imagens relacionadas ao tema abordado. Analise estes exemplos. Se você estiver na dúvida ainda, pegue o seu caderno 2, né? Volta um pouquinho lá e você vai achar esse gráfico aqui. Quanto se gasta de água por dia, né? Então, tá? O gráfico em relação à água. Então, 50 litros por dia é a quantidade ideal de água potável para o bem-estar e a higiene de uma pessoa mais consumidos. Então, o ideal é que cada pessoa gaste, no máximo, por dia, 50 litros de água, né? Só que a gente acaba gastando mais. Aí ele vem mostrar pra gente o consumo humano em água no mundo. E o gráfico representado aqui, ó, são esses homenzinhos aí com a bandeirinha, né? Esses desenhos aí com a bandeirinha. Então, vamos analisar os consumos. No Canadá, tem um consumo de até 600 litros de água por pessoa. Tá certo isso? Consumo humano de água no mundo. Média consumida diariamente. Depois, no outro aqui, quem quer dizer o quê? Os americanos, 350 litros de água por dia, por pessoa. Depois, o japonês, 350 também. Os europeus, 200 litros de água também. Eles falam que lá o pessoal toma menos banho, né? Já ouviu falar isso, né? Porque lá eles não têm o hábito de ficar tomando banho igual a gente toma banho que ah, acordei e tomei banho, almocei e tomei banho, vou dormir e vou tomar um banho, né? Lá eles têm o costume, em função da própria temperatura também, né? Pelo fato de transpirar menos, né? E tudo mais. Às vezes eles tomam um ou dois banhos por semana. Sério? Por semana. Acho que você já deve estar falando, eu não iria aguentar ficar um ou dois dias sem dar um banho, né? Então lá é uma média de um ou dois dias por semana, né? Aí alguém aí pode falar assim, ah, por isso que lá, hein? Tem muitas fábricas de perfume? Peraí, pode ter, né? Porque tá enganado aí, né? Bom, vamos voltar aqui pro nosso assunto aqui. Brasil, 187 litros de água por dia. E na África, né? Na região aí, até 20 litros de água por dia. Nossa, esse é o nosso, professor, mas 20 litros só? Os outros, esse, se for comparar aqui o Canadá com a África, são 600 litros aqui, ó. Os canadenses gastam 580 litros de água a mais que os africanos. Por quê? Porque na África, a água é como se fosse um ouro, né? Pra você achar, quase não tem, né? Então, é um produto valioso, tá? Então, eles usam o que tem, né? Se não tem, não tem, tá? Então, olha só que gráfico interessante, né? Então, um gráfico desse tipo, nós chamamos de pictograma. Perceberam? Legal. Aí vem aqui, ó, dados do desmatamento, né? Outra coisa triste que a gente tá vendo aí. Então, dados do desmatamento ao longo de 14 anos em forma de pictograma. Então, eles colocaram o desenho das árvores aí mostrando o desmatamento. Então, ó, nós tivemos em 2003 uma quantidade gigantesca, né? No número de desmatamento, né? Depois, em 2012, foi o menor índice? Foi o menor índice, 6.258. Ok. Em 2016, 12.000. Agora, 2020, 2019, não faço nem ideia, né? Que número que tá isso, né? Mas tá bem elevado também. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre coleta e organização dos dados. A coleta e organização dos dados é fundamental para descrever e analisar situações, né? Perdi. Que requerem planejamento e estratégia em diversos casos. São muitos os tipos de coleta de dados. Além disso, é necessário lidar com os dados obtidos previamente, né? Aí, aqui na próxima página aqui, ele vai mostrar pra gente, ó. Observe algumas anotações feitas pela professora, né? Anotações durante o ano. Então, depois dos dados coletados, ela elaborou uma tabela com as seguintes informações. Então, aniversariantes do sexto ano. Ah, essa aqui é referente a... Isso, as aniversariantes do sexto ano, tá? Tá aqui atrás. Então, ela colocou na aluna e depois jogou isso numa tabela. Olha lá como ficou bem organizadinho, ó. Então, em janeiro são 11 aniversariantes. Quando tem mais aniversariantes aqui? Setembro, ó. Deixa eu ver no meu mês aqui, que é junho. Seis aniversariantes. Beleza? Então, olha que legal, né? Então, você reúne as informações e joga numa tabela pra ficar tudo bem organizadinho. E, com base nessa tabela, ela montou um gráfico em colunas dos aniversariantes, quantidade de aniversariantes por mês durante o ano. Legal? Beleza. Depois, aqui no próximo aqui, veio um jogo rápido pra vocês começarem a fazer e ir praticando sobre o gráfico aí. Aqui no meu exemplo aqui atrás, eu peguei um exemplo aqui, ó. Montei uma tabelinha. Controle de notas dos alunos, Pedro, Raquel, Ana, Carmen e Thaís. E a média de nota de cada um. Pedro, média 5, Raquel, média 8, Ana, média 6, Carlos, 10 e Thaís, 8. Lembra que eu falei pra vocês que um gráfico está sempre amarrado, né? Em uma fonte de dados, pode ser uma tabela, pode ser outra fonte de dados, tá? Então, ó, daqui eu caí aqui, ó. Então, eu montei um gráfico em colunas, tá? Aqui embaixo eu coloquei o nome dos alunos. Aqui, as notas partindo do 0 a 10, tá? E de acordo com a média, né? Com a média de cada um, eu vim montando cada coluna pra cada um. Pra dar uma diferenciada, não ficar tudo branco, eu fiz o quê? Eu fiz uns desenhos aqui, ó, em cada coluna, pra diferenciar. E pra ajudar, né, quem está analisando o gráfico, eu montei o quê? Uma legenda. Ah, esse daqui, ó, é referente ao Pedro. Esse de bolinha é referente à Ana, ó. Tá? Ah, o Carlos e a Thaís. Tá? Por quê? Se eu jogo essas informações aqui, não coloco o nome das pessoas e não monto uma legenda, eu não consigo interpretar o gráfico. Então, tá aí completo esse gráfico, né? Quem olhar isso aqui vai falar assim, e aí? Tá faltando informação. Não consigo entender esse gráfico, não. Tá? Então, ó, quanto mais informações tiver, se tiver uma legenda, se for possível você colocar uma legendinha, pode colocar, pintar com forma diferente, né, pra ficar bem bonito, bem chamativo, tá? Bem explicadinho. Bom, e por último, gráfico de pizza. Então, ó, eu peguei as notas, as médias, e converti isso, ó, num gráfico de pizza. Então, eu dividi minha pizza mais ou menos aqui, tá? Então, isso aqui é referente à nota do Carlos, a nota da Thaís, da Raquel, da Ana e do Pedro. Beleza! E muitas vezes, um gráfico de pizza, ele também nota as informações pra gente em porcentagem. O que que eu fiz? Eu colpulei a porcentagem de cada um aqui, ó, referente à nota de cada um. Então, no caso da nota aqui do Carlos, representa 27,2%. Da Thaís e da Raquel, 21,63%. Depois, do Pedro, 13,51% e da Ana, 16,21%. Professor, como que você fez isso? Quero transformar isso aqui em porcentagem de cada informação aqui. Primeira coisa que eu fiz, eu somei, somo todo mundo, deu 37, tá? Aí eu pego 5, divido por 37, multiplico por 100, vou achar a porcentagem. Pego 8, divido por 37, multiplico por 100, vou achar as outras porcentagens. Pego 10, divido, faço a divisão por 37, multiplico o resultado por 100, deu 27,2%, tá? Dessa forma que eu fiz a conversão para a porcentagem. E coloquei aqui, tá? Então, eu tenho duas formas, estou representando esse resultado de duas maneiras diferentes, tá? Para poder auxiliar quem for olhar esse gráfico aí de vocês. Beleza? Então, tá aqui, ó, nosso famoso gráfico de setor, o gráfico de pizza. E esse é o nosso assunto dessa unidade. Valeu, gente! Até mais! Boa gincada para todo mundo, logo, logo eles se encontram. Tchau, tchau!